Depois de muito tempo, eu resolvi trazer novamente essa série aqui no canal. Desse modo, sejam bem-vindos a mais um Duelo de Dragões. Como tá aí no título, hoje eu separei o Escalderível e o Terror dos Mares. Qual das duas espécies é a mais poderosa? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Já coloca nos comentários quem você acha que é o mais forte. Lembrando que eu tô aproveitando o gancho do vídeo sobre os Leviatãs e quem ainda não assistiu depois desse aqui, vai lá conferir. Inclusive, pessoal, meu intuito é somente analisar os poderes de cada espécie e com base nisso, revelar qual dragão é o mais preparado. E espero que gostem. E agora, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. De começo, vamos falar do Escalderível, uma espécie que apareceu em Corrida Até o Limite e pertence à classe Maré. Como um bom representante dessa classe, ele ganhou fama por sua aparência e principalmente por seu conjunto de habilidades. Exatamente o que precisamos aqui. Basicamente, o Escalderível possui poderes voltados ao oceano e a própria força corporal. Ou seja, ele é capaz de emitir jatos de água fervente que podem até mesmo arrancar as escamas de um grito da morte. Aliás, ele guarda essa água dentro de si e pode reabastecer quando quiser. Com isso, dá a entender que ele tem uma vantagem muito boa em relação ao poder de fogo. Além disso, o Escalderível pode suportar ataques de forma tranquila e é imune ao Leandro Azul, provando que de fato é bem resistente e quando necessário consegue até mesmo injetar veneno através da sua mordida. Então, ele meio que pode usar o corpo pra atacar, utilizando a mandíbula e a cauda que servem como mecanismos de defesa. No mais, o Escalderível é muito rápido e consegue nadar em alta velocidade, podendo perseguir suas vítimas sem nenhum esforço, por conta do seu enorme par de asas e sua estrutura no geral, revelando que tem muita vantagem na questão corporal e um disparo de fogo ilimitado. Certamente, o Escalderível também é muito inteligente e sabe quando algo se aproxima, pois essa espécie tem um sentido apurado e não é à toa que realiza perseguições em bando. Afinal, eles são nadadores habilidosos e podem ficar muito tempo debaixo da água. Outro detalhe importante é que o Escalderível também consegue voar, mesmo sendo um dragão marinho, provando mais uma vez que tem um conjunto bem desenvolvido e com certeza teria muita vantagem no duelo contra o Terror dos Mares. Lembrando que essa disputa já aconteceu em Corrida Até o Limite, mas calma aí que eu vou explicar tudo sobre essa rivalidade. Agora temos o Terror dos Mares. Outra espécie muito conhecida que também apareceu em Corrida Até o Limite e teve participações especiais no segundo e no terceiro filme. Ele, como todos devem saber, faz parte da classe maré, aliás, seu próprio nome já revela isso. Ele é um dragão que possui duas cabeças e tem um conjunto bem legal. Na verdade, o Terror dos Mares tem poderes voltados à eletricidade e consegue gerar cargas elétricas mesmo embaixo da água. Inclusive, ele usa essa energia para se defender e atacar, pois essa espécie é vulnerável e mesmo possuindo um grande poder ainda é caçada por dragões maiores, como, por exemplo, o próprio Escalderível. No mais, o Terror dos Mares é capaz de criar campos elétricos e até mesmo grandes explosões, revelando que tem uma vantagem muito boa e quando está debaixo da água, pode facilmente enfrentar qualquer inimigo devido sua eletricidade e sua rapidez nos ataques. Como foi mostrado, o Terror dos Mares é um ótimo caçador e realiza mergulhos em alta velocidade. Lembrando que ele também costuma andar em banda e quando está sozinho, se torna vulnerável para outras espécies. Portanto, ele é muito esperto e usa a ecolocalização para identificar as ameaças em seu redor. Devido a esse conjunto, ele se torna muito ágil e se movimenta com fluidez embaixo da água. Lembrando que a sua força corporal é outro ponto importante, já que vimos ele percorrendo longas distâncias sem ao menos ficar cansado ou incapaz de nadar. Aliás, o Terror dos Mares realiza investidas para fora da água e consegue planar durante alguns segundos. Desse modo, ele preza pela segurança e não costuma enfrentar oponentes maiores que ele, mesmo tendo um poder praticamente acima da média. Com isso, ele prova que tem um potencial diferenciado e também tem vantagem contra o escaldeirível. Mas agora vamos para o que todos querem saber. Durante o duelo desses dois no episódio Choque e Admiração, vimos que no início o Terror dos Mares tinha alguns problemas, onde entendemos depois que, na verdade, ele estava fugindo do seu maior rival, o grande escaldeirível. Mas uma reviravolta acontece quando, no final, o Terror dos Mares enfrenta dois escaldeiríveis e precisa usar todas suas habilidades para tentar escapar. Porém, com a ajuda do Perna de Peixe, eles acabam derrotando os escaldeiríveis e a pergunta que ficou é se o Terror dos Mares tem poder suficiente para derrotar o escaldeirível porque ele estava fugindo? Bom, pessoal, a resposta é que mesmo ele sendo bem mais poderoso, acabou entrando em uma situação complicada, onde precisou enfrentar sozinho dois indivíduos bem maiores que ele. Inclusive, o Terror dos Mares pode emitir explosões elétricas que atingem facilmente o escaldeirível, além de ser mais rápido e um pouco mais ágil. Enquanto o ponto forte do escaldeirível é a sua força corporal e o seu jato de água fervente que, por sinal, quase não foi usado nessa batalha. Com isso, temos que levar em consideração um detalhe. Essas duas espécies andam sempre em bando, mas, pra esse vídeo, vamos imaginar que eles estariam sozinhos, assim o duelo ficaria de igual pra igual. Agora que todos conhecem os poderes de cada um, temos que analisar as fraquezas desses dois. O Terror dos Mares, por exemplo, ao emitir pulsos elétricos, acaba atraindo a atenção do escaldeirível, pois, como eu falei, ele tem um sentido apurado e isso é algo negativo pro terror, pois pode acabar sofrendo um ataque surpresa. Já o escaldeirível não é resistente à eletricidade, mas prefere atacar a todo custo, onde, muitas vezes, acaba caindo na própria armadilha. No mais, por serem dragões marinhos, o duelo certamente teria que ser no oceano, até porque, mesmo os dois podendo voar, suas maiores vantagens ocorrem dentro da água. Afinal, o Terror dos Mares é muito esperto e sabe a hora certa de atacar. Enquanto o escaldeirível já é mais impulsivo e isso não é algo muito bom, pois pode acontecer igual no episódio que eu falei, onde o Terror dos Mares, mesmo possuindo mais vantagem, pode acabar sendo pego. Então, com base em tudo o que vimos, o vencedor desse duelo seria, de fato, o Terror dos Mares. Pois, mesmo que eles batalhassem de igual pra igual, o vencedor seria o Terror dos Mares, já que seu conjunto é mais preparado, mesmo que na série ele tenha apanhado bastante pra ganhar. Ou seja, o Terror dos Mares é mais forte, mesmo sendo bem pequeno em relação ao tamanho. Lembrando que o escaldeirível teria uma grande chance de vitória e se tiver um pouco mais de sorte, com certeza ganharia. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse duelo de dragões. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai estar passando aí na tela e quem puder depois, confere também meu perfil lá no TikTok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho